Olá pessoal, sou a Natália da Via Brasília e estou aqui com a Kyo-san, ela faz parte da Getro, que é a agência de promoção comercial do Japão, é como se fosse a Apex aqui do Japão, você fica baseada em Tóquio, né Kyo-san? Sim, agora sim. Isso, e a Kyo-san tem informações muito importantes que podem ser válidas para quem quer exportar para o Japão, a Getro tem um escritório em São Paulo, que fica na Alameda Santos, fala um pouquinho pra gente, o que a Getro pode ajudar os exportadores para trazerem os produtos aqui para o Brasil, Kyo-san? Então, a Getro é uma urbana do Japão, né, promovendo negócios, investimentos entre Japão e países estrangeiros, né, e lá no Brasil a gente tem uma escritória em São Paulo. Sim, e nós estamos em São Paulo, então a gente apoia empresas brasileiras que querem fazer exportação para o Japão, mais investimento para o Japão. E a gente também, com certeza, apoia empresas japonesas lá no Brasil, né, para ampliar negócios deles no Brasil. E agora, como, né, a gente está no Brasil, né, eu vi muitas empresas brasileiras, né, eu vi muitas empresas brasileiras querendo fazer exportação do transatúrgico no Brasil. Ah, sim. Então, o que o Getro São Paulo pode fazer é, 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 todos os serviços a gente oferece são de graça, né? Gratuitos. Serviços gratuitos. Serviços gratuitos. Serviços gratuitos, né. De pesquisa de mercado. Serviços gratuitos, né. De pesquisa de mercado. De pesquisa de mercado. Você falou registro do rótulo aqui no Japão. Análise laboratorial, correto? Sim. As certificações. Certificações também, né. E como lá no Getro São Paulo, né, a gente tem vários contatos, né, com o setor de alimentos, né, então, é, se os senhores, né, a gente pode oferecer várias opções, né? Isso é excelente. Sim, sim, sim. Isso é muito bom. Sim. E, ah, eu gostaria de saber, assim, como que os japoneses, ele vê o produto brasileiro? Ele é visto com bons olhos aqui no Japão? Sim. Então, os japoneses, agora, antigamente, né, muitos japoneses, né, tinham, é, imagens para, assim, como, sei que, futebol, carnaval, franhas. Só os japoneses, só isso. A gente não tinha muita... Estigmatizado, como samba, carnaval... Isso, isso, sim, sim. Isso, então, é, ao lado, isso é verdade, mas, hoje em dia, no Brasil, tem vários produtos, né, várias culturas, né, e os japoneses, né, estão procurando novos produtos. Sim. Porque os japoneses gostam muito da novidade, né, novidade dos produtos, das culturas, né, então, a gente, os japoneses, não podem procurar aqui no Japão. Por exemplo, açaí... Não tem. Não tem. Não tem, né. É, por exemplo, tierceaves, né, então, superfoods, a gente fala, né. Superfoods? Qual tem esse superfoods? Então, superfoods são os, é, como fala, é, si? Ah, sim, sementes, né? Sementes, sementes, né? Sementes, sementes. Como as que eu vendo, sementes de abóbora, eles gostam bastante. Sim, gostam bastante. Ah, bacana. Sim, as sementes com caroia, com energia, né. Sim, com nutrientes. Isso, isso. Então, essas... Energéticos. Sim, sim. Eles buscam muito isso. Sim, sim, sim. Mas, eles buscam isso do Brasil ou do mundo inteiro? Então, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Isso é uma ótima dica, tá vendo? Sim, sim. Então, na verdade, porque muitos japoneses, né, não sabem, não conhecem sementes brasileiras. Não conhecem. Não. Eles não conhecem que uma semente existe no Brasil. Mas, eles ouvem falar, ou talvez, nas redes sociais, na notícia, ou na revista, que essas sementes tem na América Latina, né? Entendi. Sim. Exótico. Exótico, tropical, você diria que teria uma boa demanda pra isso. Eu acho. Mas, e quanto a produtos com valor agregado? Com embalagem? Exatamente. 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 Mais técnica. Exatamente. 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 E também a arte da qualidade, isso é muito importante também. Controle de qualidade, né? Isso, muito importante. E produtos, alimentos podem ajudar para idosos também. Porque o champão é um país muito idoso. Como que está a estatística hoje, assim, a faixa área que a gente chama, né? Quanto de idoso que tem, quanto de jovens? Sim, sim. Como que está essa pirâmide aí da faixa etária? Sim, isso mesmo. A pirâmide, a base, como que se divide aí a população? Eu tenho dados. Então, quase, mais de 25% das populações japonesas são idosos, né? Idosos. Idosos significa, aqui no Japão, idosa significa pessoal por mais de 65 anos. Ah, entendi. Então, já, já, mais de 25% das nossas populações são idosas. Vai aumentar, porque agora tem muita gente que não quer casar, que quer ter filha. Tá nessa tendência, que não quer formar família. E isso vai se prolongando e vai perpetuando, vai piorando a situação, né? Sim, sim. Então, por isso que o mercado de idosos vai crescer muito. E de jovens? Então, de jovens. População ativamente, economicamente ativa. Então, eu acho que os jovens japoneses, né? Alguns queriam fazer negócios com países estrangeiros. Alguns gostam muito do Japão, queriam ficar no Japão, né? Mas eles, a tendência dos jovens, eles sempre gostam das novidades, né? Novidades, por exemplo, da Coreia, de outros países vizinhos da Coreia, da China. Mas, tem gente que gosta muito da cultura diferente, né? Exótico. Exótico. Sim, exótico. Sim. E como eles são gerações de internet, gerações de CTI. Eu fiquei sabendo também que os japoneses, eles gostam de ser os primeiros a provarem tudo, né? Sim, sim. Tudo que é novo, você vê os japoneses fazendo fila, esquecendo que o Starbucks abriu aqui. É verdade. Tinha senha pra 5 mil pessoas do lado de fora esperando. É, então eles gostam muito de SNLs, gostam muito de... Então, eles não usam muito o WhatsApp, né? Aqui no Japão, usa LINE, né? Ah, LINE. É um aplicativo. É um aplicativo adiático, eu acho, né? É LINE. Acho que mais de 90% das pessoas usam LINE, né? Porque lá no Brasil é WhatsApp, né? É WhatsApp, sim. Então, aqui eu não procuro, porque a gente tá usando WhatsApp, mas... Curioso. Mas é uma população que gosta muito de novidade, né? Isso, isso. Então, é parada bonitinha, com suor diferente. Isso. No bordado, país de tropical, né? Se preparar o produto com qualidade, uma embalagem atrativa, uma boa apresentação, um serviço de confiança, você acredita que o produtor brasileiro, o fabricante brasileiro teria chance? Eu acho, né? Que bom. Excelente. Tio Sam, muito obrigada pela sua apresentação. Obrigada. Obrigada. Tchau.